Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu peguei a vocês de surpresa, hoje o vídeo vai ser agora! Bom, eu sempre gravo vídeo e subo vídeo às o que? 8 horas da noite, né? Mas como eu não tô tendo assim muito tempo certo pra mandar o vídeo, então vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia gravar os vídeos, mas não tinha horário certo pra tá mandando pro YouTube, né? Gente, hoje a minha sogra tá aqui comigo, ela tá aqui comigo, ela vai dar um oi pra vocês, aqui ela, aqui ó! Ela tá aqui comigo hoje, ela tá aqui comigo, foi sexta-feira que a senhora chegou? Foi! Sexta-feira e hoje ela ainda vai almoçar aqui comigo, né? Sexta, domingo e segunda! Isso, aí hoje ela ainda vai ficar aqui comigo, tá bonitinha, toda de branquinho, né? E aí, gente, hoje eu vou... Isso mesmo! Bom, a Macau também quer aparecer, né gente? Ela tá aqui, já aparecendo o seu aí, eu não vou aparecer. A Macauzinha tá suja, gente, comeu mamão, e olha só, ficou toda suja. Comeu mamão agora de manhã, e ela quer aparecer também. Bom, gente, o vídeo de hoje é umas comprinhas que eu fiz lá no Carrefour, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, venham comigo para o vídeo, você que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, aqui é a Lucilara Raposo. Deixe seu joinha e se inscreva aqui no canal, tá bom, gente? Então, agora nós vamos para o vídeo, né, dona Geralda? Mostrar as comprinhas, boas comprinhas, não é? Só gostou das comprinhas. Muita coisa bonita, muita coisa bela, famosa. Viu? Aí, de certo. Isso, então venham comigo. Olha só, gente, eu fiz umas comprinhas, né, no Carrefour. E pra você que gosta de fazer comprinhas num lugar só, lá no Carrefour tem tudo, né? Tem produto pra sua cozinha, tem de limpeza, tem alimentação, tem roupas, tem de tudo lá no Carrefour, né, gente? Como o tempo tava gostoso ontem no domingo, chovendo, fresco o tempo, né? Eu tinha que fazer compras, tinha que comprar legumes, verduras, tem no açougue também, né? Então, resolvi ir no Carrefour e fazer minhas comprinhas todas lá. Então, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, tá? Então, bom, gente, eu tive que acalmar a Macau, que que ela começou a latir, né? Bom, o tempo assim pra gravar é ruim, né, gente? Nossa, não fica muito legal, mas tá bom. Voltando ao assunto. Então, lá no Carrefour tem tudo. Tem carne, tem legumes, tem roupa, tem... Você faz supermercado, tem utilidade de ir pra cozinha, tem vassoura, produto de limpeza, tem de tudo. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês aqui as roupas. Então, eu comprei essa só. Grinda. Grinda, né? Gente, ela é muito gostosa, uma rasteirinha bem macinha. Eu já tenho uma que eu comprei na Marisa, só que é um laranja, uma cor laranja, né? E eu comprei essa agora. Gente, ela é muito gostosa no pé, muito gostosa. Sabe aquela rasteirinha macinha no pé? Olha só. Fica muito gostosa no pé, bem macinha, leve. Parece que você tá descalço, sabe? É muito gostosa no pé. Então, eu comprei essa rasteirinha. Comprei também essa calça que tava lá na promoção, que fica umas bancadas na promoção. Aí, eu comprei essa calça aqui, que é pra mim a todo ler, né? Reborn. De três aninhos, ó. Tamanho três. Eu achei muito bonitinha. Da Minnie. Adoro, né? Minnie. Tem outras coisinhas aqui também. Uma cor linda, né? E vai ficar super bonitinha na minha boneca. A boneca, gente, que eu tenho, né? Que eu fiz. Aí, gente, eu comprei essa calça. Olha, uma calça bem macinha. Ela é... Ela é... Eu não sei que material que é esse, não. Ela é bem fininha. Tem bolsa de elástico, né? E... Vamos ver se vai ficar bom. Porque ela é mais larguinha, né? Mais soltinha. E ela tem um pezinho aqui, ó. Mais fechadinho. Tá vendo? E eu achei ela bonitinha. Confortável, né? Ó. E pra ficar em casa. Final de semana, né? Você ficar mais à vontade. Eu gosto de umas roupinhas assim, ó. Pra ficar mais à vontade em casa, né? E comprei essa blusinha. Olha, que combina com a calça, né? Também. Olha que blusinha fofa. Ela é de oncinha. E... R$39,99 o valor que custou. Essa aqui eu não sei se tem preço. Deixa eu ver. Essa aqui foi R$69,99. E olha só que blusinha bonitinha, gente. E aí, ela é fininha. Ela é transparente, ó. Assim. Não dá pra ver bem porque como tem essas manchinhas, né? Mas ela é bem fininha. E aí, você põe com topzinho, sutiã de renda. Fica muito fofo, né? Olha que linda. Aqui ela tem esse detalhe. Então, ela com essa calça aqui, ó. Combina, né? Olha lá. Tem essa outra blusinha aqui também que eu comprei lá. No Carrefour. Comprei rosinha também, né? Um rosinha. Esse é um rosa mais pink, né? Essa aqui custou R$49,99. Comprei G porque eu gosto da roupinha mais larguinha no corpo. Ficar mais à vontade. E eu gosto muito desses desenhos assim, ó. Sabe? Eu acho bem legal. Então, também bem legal. Com uma... Com uma... Um short jeans, né, gente? Fica super legal. Com uma saia, uma calça jeans. E comprei. Pra cozinha, né? Comprei, ó. Esses... Esses paninhos aqui, ó. Olha que fofo. Tem rosinha, né? Pra combinar com a minha cozinha. Pra fazer... Pra forrar, né? A mesa na hora de você fazer a refeição, né? Então, a gente vem e coloca o prato aqui. Fica muito bonitinho. Ó. Né? Aí, comprei... Comprei quatro só. Depois eu vou comprar mais quando eu voltar lá. Preço. Mas tava um preço muito bom. E aí, eu comprei essa aqui pra cozinha, pra pia. Olha, gente. Ela é fofinha, ó. Por dentro ela é atualhada, né? E ela aqui é toda fofinha. E como ela é rosa... Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha só que gracinha que é, gente. Pra você colocar... Ah, pra você colocar copo em cima, né? Pra secar. Às vezes você lava alguma louça na pia, né? Eu tenho lavar louça. Mas às vezes a gente usa, né? Lavar as coisas na pia e tudo. Então, a gente coloca essa aqui. Gente, ele é muito fofinho. Ó. Ele é fofinho. Ó. Mais firme, sabe? Ele tem um... Ele é um acolchoado. Então, ele é muito bonitinho. Então, eu vou deixar pra colocar na pia. Aqui é da cozinha. Aqui é as minhas roupas que eu comprei. E a minha sandália. Aí, gente. Na cozinha também. Eu comprei essas... Essas bacinhas aqui, ó. É... É um plástico, né? Eu esqueci o nome desse plástico aqui, ó. Ele é bem resistente. Você pode colocar no micro-ondas. E ele tem esse desenho aqui, ó. Que eu achei bem bonitinho. Pratinhos. Também, ó. Mesma modelo, tá vendo? Ó. Pra ficar bonitinho. Pra tomar uma sopa. Olha só que bonitinho. E mais em conta, né? Porque a louça lá no Carrefour tava muito caro. Olha que fofo. E tem um rosa. Um rosê, né? Ó. Pra combinar também com a cozinha. Então, eu comprei seis pratinhos. Serve pra você fazer um lanchinho da tarde, né? Comer um pão de queijo, um bolo. Serve pra você pôr a cumbucazinha em cima. Pra você tomar uma sopa, né? Depois eu vou fazer mesa posta. E vocês vão ver que legal que fica. Com produto barato. Sem ser louça, né? Olha, gente. Comprei esses potinhos aqui também. Ó. Muito legal, né? Esses potinhos pra colocar alguma coisa. Eu não sei do que que eu vou colocar, não. Ainda vou ver. Olha, lindo, né? Eu gostei da tampa. Que a tampa é um rosê. Ó. Né? Um rosê a tampa. E, gente. Gente, não é vidro, não, tá? Ó. É plástico. Isso mesmo. É plástico, gente. Não é vidro. Mas, de longe, parece vidro, né? Olha só. Mas não é. Então, eu vou ver o que que eu vou colocar. Se eu vou colocar farinha. O que que eu vou colocar aqui. Então, eu vou... Eu vou decidir. Aí, tinha lá também, ó. Esses potinhos pequenininhos, ó. Pra você pôr tempero. Ah, alguma coisa, né? Eu acho que eu vou deixar pra colocar tempero mesmo, gente. Aí, eu comprei três, ó. Aí, você pode colocar um em cima do outro, ó. Que tem esse fundo, ó. Então, você encaixa, tá vendo? Como ele tem essa florzinha rosinha. E tem cinza, né? Então, eu comprei. Um vasilhinho aqui, ó. Que eu gosto que essas tampas aqui são muito boas, ó. E aí, eu comprei rosinha também, né? E é uma marca boa, né? Só que é plástico, não é vidro. Tá vendo? Tava na promoção também. Agora, eu não lembro o preço, gente. Mas tava um precinho muito bom. Aí, eu comprei duas. Porque essas tampas, assim, é muito boa, né? Pra você colocar queijo, presunto, uma saladinha. Eu comprei duas dessas, ó. Também não é vidro. Parece, mas não é. Essa remo é uma marca muito boa, né? Comprei mais esses potinhos aqui, ó. Vem três potinhos. Rosinha também, pra combinar, né? Olha, aqui vem até a quantidade. E são pequenos, ó. Ó. Um tamanho bom, né? Olha só. Tem um detalhe aqui, ó. Tá vendo aqui na lateral? Tem um detalhe também. E aqui vem três. Três potinhos. Dessa marca aqui, ó. Aqui, ó. Do freezer ao micro-ondas. Então, quando você for comprar pote, você sempre... Mesmo se for louça, você vê se você pode levar o freezer, ó. Se você pode levar do freezer pro micro-ondas. E se pode lavar na lava-louça, né, gente? Porque às vezes você compra pote, prato, xícara, que não pode ir na lava-louça, né? Que aí não pode ir no micro-ondas. E aí você estraga porque você não leu antes de comprar. Comprei também, olha só, essas cestinhas aqui, ó. Também é um rosinha e mais escuro, né? Mas também tudo pra combinar com a minha cozinha. Essa aqui também tava na promoção. Ó. Então, eu desenho a etiquetinha do Carrefour. Isso aqui, gente, vocês... É o cestinho pra vocês guardarem várias coisas, né? Então, você pode guardar mantimento aqui, enlatado. Você pode guardar talheres, né? Eu acho que eu vou deixar pra... Uma eu vou deixar pra guardar talheres. E a outra, talvez, eu vou guardar xícaras. Xícaras e pratos, pratinhos, né? De sobremesa. Então, é bem legal também. Bom, então, essas foram as comprinhas que eu fiz, gente, né? Lá no Carrefour. Bom, gente, então as comprinhas da cozinha eu já coloquei aqui, né? Porque eu vou lavar tudo. Tirar as etiquetas, os adesivos. Vou lavar tudo direitinho. E depois eu mostro pra vocês quando eu fizer uma mesa posta. Mas só pra vocês terem uma ideia aqui, antes de eu terminar o vídeo. Só pra vocês verem como que você faz uma mesa posta bacana e com precinho bom. E você compra, assim, as coisinhas no mesmo lugar, né, gente? Que é o mais importante. Então, vamos supor, tá? Aqui eu coloquei o paninho pra fazer a mesa posta. Aí eu já venho e coloco um pratinho. Coloco a cuiazinha. E olha só como que já fica. Então, você faz uma coisinha bem legal pra você tomar uma sopinha, receber uma pessoa na sua casa com pouca coisa e super bacaninha. Olha, gente, que legal. Tudo combinando, as cores combinando, né? Então, você coloca o talher e toma aquela sopinha. Gente, pode ser uma sopinha simples, mas quando você faz isso aqui... Dá outro sabor na comida, fica bonito, fica uma aparência bacana, né? Então, é isso. A Dona Geralda tá aqui, vê tudo aqui, ó. Aparência sem ter idade, né, aparece. Vendo? E valorosa. Aí, ó. Ela gosta também de coisa boa. Beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.